Parece que o destino Veio a tempestade sem nos ver Veio o vento forte e fez chover Eu pensei que era tão bom O amor dentro de nós era tão bom Eu pensei, e tu também Que ninguém entrava em nós Parece que este fundo nos mentiu Levou-nos pela mão, pois fugiu E bem que não queres ver Quem veio atrás sentir-me a pé Para me entreter, para me entreter Para me entreter, para te esquecer Parece que o veneno envenenou Mas não mais a tristeza voltará a mim Parece que esta curva nos virou Mas não mais a tristeza voltará a mim Depois de toda a festa não te vi Larguei, larguei o que pesava e corri Eu pensei que era tão bom O amor dentro de nós era tão bom Eu pensei, e tu também Que ninguém entrava em nós Parece que o veneno nos mentiu Parece que o veneno nos mentiu Eu pensei, e tu também Não queres ver, não queres ver Quem veio atrás sentir-me a pé Para me entreter, para me entreter Para me entreter, para te esquecer Não queres ver, não queres ver 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 Não queres ver, não queres ver